Morazispa, Kulit, Naudereia, Resista Macaz e Centro Saúde Formosa 1, no Centro Saúde Formosa 2. Enquanto o profissional de saúde, Sira continua a ralar o Sira Nheknar, baseia o horário mais que o Lomboto. Tuíro, observação, RTT Liniang, e a quinta-feira, semana-né, e a Centro Saúde Formosa 1, no Centro Saúde Formosa 2, Nautacatac. Médicos, enfermeiros, não enfermeiras, não parteira, Sira, continua a ralar o atendimento para pacientes, que se descem para o banho mais que o Lomboto. Chefe, Centro Saúde Formosa 1, Jaime dos Reisbelo, Ractuir. E o Lomboto, Médicos, Sira, ralar o serviço, baseia o horário mais que o Lomboto. Tuíro, Nia, cada fulano, Morazispa, Kulit, Naudereia, Resista, Centro Saúde Formosa 1. Também o impacto, o clima mais que acontece. O Lomboto, Médicos, Furiado, sempre e IHLD. Se tem equipes de serviço. A Natal, Gana Nouveia, Páscoa, Médicos, 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 Tolerancias do Conto, Furiado, Médicos, Continua, 24 horas, serviço de Centro Saúde Formosa. E Morazispa, Rangelo, 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 Rangelo. Fulam, sempre, ISPA, Rangelo, 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 Rangelo. Entretanto, médico-geral de dermatologia Centro Formosa 2, Alfredo Godinho, até tem. E a parte continua o serviço e o feriado baseia para o horário. Durante o Né, Centro Saúde Formosa 2, Mons, a resiste a uma casa mora em San Quispa, no dia de Ia. Inês das Dores, se dá-lhe do hotel para a RTTL.